Oi gente, hoje no site do Diário você vai ver que foi preso nesta manhã o homem que confessou ter matado a facadas uma empresária em Nova Esperança do Sul no domingo. Além disso, você vai ver que o resultado de um exame de uma suspeita de dengue aqui em Santa Maria deu negativo. Um segundo exame ainda segue em análise. E se você quiser ajudar na campanha de construção ao memorial às vítimas da Boate Kiss, uma livraria aqui da cidade vai doar parte do valor da venda do livro Todo Dia Mesma Noite da jornalista Daniela Arbex para a campanha. Na edição impressa de amanhã você vai conferir todos os detalhes da reunião que acontece nesta tarde a pedido dos advogados de acusação da Boate Kiss para que o prédio seja mantido durante o julgamento. E ainda uma visita que foi feita pelo Conselho Municipal de Saúde no Hospital Universitário aqui de Santa Maria em que foi comprovada a superlotação do hospital. Foram feitos pedidos de resposta à Quarta Coordenadoria de Saúde e também à Prefeitura. Se você não quiser perder nada do que acontece por aqui é só nos seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá!